Só pra te avisar, dia 7 agora, domingo, vou fazer a live pra você que quer trabalhar com inteligência artificial, tá? São mais aí que são 50 tipos de trabalhos diferentes aí que você pode ter usando inteligência artificial dos vários tipos aí e fazer dinheiro em casa, com internet, tá? Então se você quiser saber mais sobre, se você quiser ter informações gratuitas sobre isso eu vou fazer uma live no domingo aqui, tá? E você precisa entrar no link que tá no primeiro comentário aí pra participar Pô, maneiro, interessante, eu tenho dúvidas, quero saber como funciona É só você entrar no primeiro link que tá aí no comentário que você vai participar do negócio Vai te mandar pra um WhatsApp e ali você vai ter informações ali e tal E no domingo você vai ser notificado ali da live e a gente vai participar aqui ao vivo Você manda pergunta e tal e eu te dou mais informações Agora a gente vai falar sobre ele, Monark Monark foi banido do YouTube, ou seja, isso é pra sempre, isso não tem volta Tiraram todas as redes dele, acabou, tchau Vou ler pra você e a gente vai falar sobre isso Tá aqui, Monark tem seus canais banidos do YouTube e fala de perseguição O influenciador usou o X pra reclamar que não recebeu nenhuma justificativa do site Os internautas aproveitam pra tirar sarro, né? É, um monte de gente aproveita pra zombar, né? O Bruno Monteiro, conhecido como Monark, teve seus canais de vídeos banidos do YouTube Na quinta-feira A plataforma confirmou a medida e informou que a decisão foi tomada por violações das regras de comunidade da empresa Apesar de não ter dado mais informações No comunicado enviado à imprensa, a empresa informou que todos os criadores do YouTube precisam seguir nossas diretrizes da comunidade E quando aplicavam nossas políticas de monetização Após cuidadosa análise dos referidos canais, verificamos violações das nossas políticas E por isso os canais foram removidos Aí eu vou te dar algumas ideias do que pode ter sido aqui, tá? Ele tinha sido proibido de prostar conteúdos no Brasil, né? Se não me engano, isso foi uma decisão da justiça brasileira Que cortou não só dele, mas de outras pessoas no Brasil E aí como que fez, né? Pelo que eu observei, pra driblar esse tipo de coisa As pessoas, né? Já vi outros canais fazerem isso Quando elas são banidas ou algo do tipo Elas vão e criam o canal fã, não sei o que Sabe? Como se fosse um canal de fã Continua produzindo pros Estados Unidos, né? Então a pessoa vai lá, cria um canal como se fosse de fã E pega esses vídeos e posta dentro do Brasil Aí você no Brasil continua tendo acesso a todo esse conteúdo normalmente, tá? Então essa é uma das teorias que eu tenho Ter burlado esse sistema Criando outras contas como se fosse conta de fã E aí o YouTube detecta e vai contra as diretrizes Vai lá e derruba o cara Outra teoria que eu tenho a respeito disso São os diversos idiotas que ele chama pra entrevistar Principalmente depois que ele foi pros Estados Unidos Ele intensificou ainda mais, né? O nível de idiotice dos convidados, né? Então é cada teoria, cada absurda de conspiração ali Dita por esses infelizes, né? E agora ele teve todas as contas banidas, né? Ou é um ou é outro ou são os dois, tá? Provavelmente tá dentro disso Você pode ter certeza que tá dentro desse negócio aí E aí, cara, o que eu falei O que eu falo disso faz tempo A respeito do monarca, faz tempo, tá? Aí você, pô, tô revoltado, quero falar tudo o que eu tenho pra falar Falo mesmo e dane-se E aí tem um grupinho ali que gosta, né? O público que gosta desse tipo de coisa E fala, isso aí monarca, fala mesmo É isso mesmo, fala pra esse sistema Fala, pô, e agora? É aquilo que eu falava Vai ser banido, vai cair, e aí? Sabe o que vai acontecer? Esse público vai só passar a tela pra cima E vai continuar vendo outras coisas Vão arrumar outra pessoa pra ver Vão ver outros conteúdos E dane-se você Eles não tão nem aí pra você Então você vai iludido Pelaquelas palminhas, né? Vai mesmo, fala mesmo Nossa, mas eu tô revoltado Eu tenho minha liberdade de expressão Falo o que eu quiser As coisas mais idiotas do mundo Eu falo aqui Porque ninguém vai me segurar Tá, e agora, mano? E aí, velho? Pô, você falou legal Você falou bacana E aí, e agora? Pra quem você vai chorar? Aonde você vai chorar? Né? Foi lá no X, né? Aí postou lá Montou uns comentários ali O pessoal Nossa, Monarca Que absurdo Ai, Monarca Que processa eles Poxa, Monarca Ih, não vai resolver seu problema Travou uma guerra Com quem não pode ganhar Tá? Pra agradar Um publicozinho ali Que não tá nem aí pra você Nem aí Tava lá no Flow Podcast Trocando ideia e tal Não? Programa maneiro ali do Flow Era só manter Era só manter, cara Era só fazer pergunta Pros convidados A respeito do que o convidado fazia Mas é uma série de porcaria Falando atrás da outra Provavelmente deve ser resultado da erva É aí, mano Mas pra te dizer Você que tá me vendo Pra te calar As plataformas Não precisam te banir Tá? Não precisam Eles não precisam te banir Duas coisas que eles podem fazer Tá? Pra te calar Uma É te desmonetizar Né? Eles tiram sua monetização E aí você perde o ânimo de trabalhar Essa é a primeira coisa que eles fazem Você perde o ânimo de trabalhar Andando de trabalho Porque você não tem Uma recompensa pelo seu trabalho Você vai desanimando Desanimando Então é a hora que você para A segunda coisa Ou às vezes faz as duas coisas juntas É... Cortar seu alcance E pode fazer De cortar seu alcance Sem te desmonetizar Deixa você ganhando A merreca Né? E corta seu alcance total Deixa eu te falar Você que tá me vendo Qualquer pessoa Que você vê na internet Que tem um alcance grande Tá? Não é porque essa pessoa É demais não Né? Parabéns pelo trabalho dela E tal Ok Mas não é Nenhum deles Nenhum É porque o YouTube Entrega A entrega no YouTube Depende Exclusivamente Da boa vontade Do algoritmo Tá? Se você Cria um tipo de conteúdo Que é agradável ao algoritmo Eles entregam Né? Se não é agradável Eles cortam Simples Né? E aí O que acontece no YouTube? Quando você abre Seu celular Né? Aparecem vídeos Na sua tela Essa é a recomendação Né? E você vê Aquilo que te interessa Na tela Quando esses vídeos Pararem De aparecer na sua tela Você não vê mais Não importa Se você é inscrito No canal Você pode se inscrever No canal Você pode Apertar o sininho Você pode fazer O que você quiser Se eles não quiserem Te entregar Esse conteúdo Eles não vão te entregar Não vai aparecer Pra você Aí você vai ter que entrar Lá no canal Da pessoa E ir em vídeos Pra ver se saiu Alguma coisa nova Só que você segue Um monte de gente Você não vai ficar Fazendo isso Uma hora Você vai parar Vai fazer isso Às vezes uma Duas Três vezes E depois E depois você vai esquecer Você vai consumir Só aquilo que está Você posta Você deve estar errando Em alguma coisa Acho que é o seu conteúdo Talvez seja Sua capa Você deveria analisar Pra ver aquilo Que você postava Antes Que atraia mais público Tudo acontece De forma natural Não Nada por conta deles Não Eles são super honestos Eles entregam 100% do seu conteúdo E se não está dando certo É porque Poxa O público perdeu o interesse Então é assim que funciona E não há o que você fazer Não há Você pode entrar com processo Você pode reclamar Você pode fazer o que quiser Eles têm o controle total Na mão deles Daquilo que eles vão entregar Ou não Se eles não quiserem entregar Não vão entregar E não tem ninguém Que faça qualquer coisa Por você Em relação a isso Então eles Não precisam Banir ninguém Pra acabar com alguém Na internet Tá Eles podem fazer com isso Com você postando vídeo Em relação ao monarque Banido pelo monte de bosta Que falou Muitas coisas Muita bosta Um atrás da outra Ele é o dom O dom de falar bosta Tem o dom de falar besteira E o dom de convidar idiota Então acabou Colhendo isso Tá Mas eles não precisam Te banir Pra te calar Não precisa de forma alguma É só cortar O seu alcance Tá Entra no sistema Coloca você No Shadow Ban Né Na Blacklist lá E acabou Agora você vai entregar Esse canal aqui Ele vai bater No máximo 30 mil views Esse aqui Vai bater no máximo 50 mil views Esse aqui Vai bater no máximo 80 mil views E eles vão Escolhendo assim Controlando assim Um vídeo e outro Deixa vazar Pra dizer que É orgânico o negócio É um vídeo e outro Deixa dar certo Dá uns 200 ali 300 Mas na média É 50 E daí Ladeira abaixo E vamos a cada mês Cortando mais Até o cara Tá falando pra quase Mais ninguém E a culpa Vai ser De quem? Não Nossa Não A culpa é dele Ele que tá errando No conteúdo E o público Perdeu o interesse Então é isso A internet Não precisa Te banir Te desmonetizar Pra sumir Com você Daí É assim que funciona Sobre o monarque Tem perseguição Sim Claro que agora Tem perseguição Tem perseguição Dado um monte De pá de bosta Que ele falou Por um bom tempo Falou tudo O que ele ia falar Ficou satisfeito Ficou feliz Pô beleza Agora não tem ninguém Pra fazer nada Por você Nem os idiotas Ficaram te aplaudindo Falando É isso mesmo Fala mesmo É isso mesmo É legal Tá todo mundo tocando a vida Eles vão consumir O conteúdo de outra pessoa E dane-se você Porque a verdade É essa Ninguém Tá nem aí Pra ninguém Por mais que se diga Preocupado Escreve nos comentários O que você acha A respeito Desse negócio Aí